Música Como afastar os morcegos da propriedade? Essa é a dúvida de um telespectador do Rio Grande Rural. E se tem dúvida, a Emater responde. Música E o Emater responde de hoje, vai conversar com a veterinária da Emater, Thais Michel. E ela vai responder a dúvida da nossa telespectadora, Maria Lúcia dos Santos Brás. Ela nos escreve de Bairro Novo, Brasília, Senador Pompeu. Ela pergunta como ela pode fazer para afastar os morcegos da sua residência. E aí, Thais, quais são as dicas, então, para a Maria Lúcia? Então, pessoal, a gente vai falar, é um problema recorrente, tanto no meio urbano, quanto no meio rural. E para a gente evitar, na verdade, a presença desses animais, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre eles. A gente tem mais de 1.200 espécies de morcegos registradas no Brasil. Só duas dessas espécies que se alimentam de sangue. E elas geralmente evitam o contato com o ser humano e elas ocorrem mais na natureza mesmo. Essas espécies, elas têm um importante papel ecológico, né? Os morcegos, eles têm essa função também. Então, muitos deles se alimentam de pólen, né? São polinizadores, alguns insetos, outros se alimentam de frutas. Então, eles têm esse importante papel ecológico na natureza. E eles são animais na nossa fauna nativa. Portanto, eles são protegidos por lei. Qualquer manipulação que tu vai fazer dessas espécies, tu precisa da autorização do órgão ambiental, né? E de preferência do órgão sanitário também, porque eles também são transmissor de diversas patogenias, como a raiva, né? Mas, para evitar, na verdade, não existe um segredo muito complexo, assim. Existem algumas estratégias que a gente pode usar para tentar diminuir a presença deles, né? Que é, como eles são animais noturnos, eles buscam esses abrigos exatamente para poder fugir da claridade do dia, né? Então, sabendo desse comportamento, existem algumas... O pessoal tem usado muito telhas transparentes, né? Que já existem no mercado. A instalação de um foco de luz dentro desse forro, né? Desse ambiente, para que tu tenha uma iluminação maior. Existem até equipamentos eletrônicos que o pessoal usa hoje em dia, que emitem sons que também afugentam essas espécies, né? Mas a gente sabe que nenhum desses métodos é 100% eficaz, né? O que se faz mesmo para evitar que esses animais permaneçam ou que retornem para esses ambientes é tentar descobrir por onde que eles estão entrando dentro desses espaços. Então, uma das estratégias seria tu ir nesse espaço durante o dia, que daí pela claridade tu consegue ver onde estão os focos de entrada, né? Ou então, de noite também observar no final da tarde, que é o horário que eles saem para se alimentar, por onde que eles estão saindo e fazer a vedação desses locais. Só que essa vedação, ela não pode ser feita de uma forma permanente, definitiva, né? Tu poderia fechar grande parte desses buracos, né? E daí a gente tem vários equipamentos que se usa, desde a espuma expansiva, telas, existem umas proteções também que se usa para isso. E alguns locais tu teria que deixar aberto naquela primeira noite, né? Para que eles possam sair e tu faz uma vedação que a gente chama de parcial, né? Tu coloca uma bucha de pano, alguma coisa que tu consiga remover depois. Passa umas duas horas depois de entradecer, tu fecharia esses espaços, esses que ficaram abertos ainda e esses morcegos saíram para alimentar, quando eles voltam, eles acabam encontrando esse bloqueio e não conseguem entrar no ambiente. Só que nem todos esses animais saem no mesmo horário, então provavelmente alguns ficaram lá dentro. Então, no outro dia, antes de entardecer, eu abro esse espaço, deixo eles saírem e a tendência deles é sair, porque eles já não se alimentaram na noite anterior, né? Fecho umas duas horas depois, até eu ter certeza que todos os animais saíram. Eu vou ter que repetir ao longo dos dias esse procedimento. E quando eu tenho certeza que o espaço não tem mais nenhum animal dentro, daí eu posso fazer a vedação permanente desses locais usando aqueles equipamentos que eu falei anteriormente. E esses animais, Thais, eles representam algum risco de saúde para as pessoas? Sim, tanto o fato de tu adentrar nesses locais onde eles estão habitando, pela questão dos dejetos deles, também é um perigo, né? De a gente estar aspirando nesses locais, como a transmissão da raiva, né? Que seria uma das principais doenças de preocupação de saúde pública. Então, assim, como o morcego é um animal noturno, a gente sabe que o comportamento dele é esse, se eu encontrar algum desses animais durante o período do dia, não é o comportamento habitual dele. Então, tem alguma coisa errada. Provavelmente esse animal, ele está contaminado com alguma doença como a raiva. Inclusive, ele é um animal que também se contamina com a raiva e também acaba morrendo, né? Então, assim, evitar ao máximo mexer nesse animal, né? E alertar os órgãos de saúde para que eles possam fazer o recolhimento desses animais, né? Para continuar esse monitoramento da questão da raiva, né? Apesar de serem mal vistos pela população, como nós vimos no quadro Emater Responde, os morcegos também podem ser de grande ajuda para os produtores. Ao contrário do que se pensa, esses animais podem ajudar a combater algumas pragas da agricultura. Quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter Jaqueline Lamego. É a única fonte de luz no céu. Criaturas terríveis espreitam-se para atacar suas vítimas enquanto dormem. Quando o relógio bate à meia-noite, as criaturas deixam seus esconderijos, com seus dentes afiados, prontas para atacar as suas vítimas e beber todo o seu sangue. Só que não. Esse negócio de morcego e vampiro não passa de uma grande lenda urbana. Das 1.300 espécies de morcego existentes, apenas três são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. Existe uma espécie chamada desmodos rotundos, que é mais abundante, que se alimenta de sangue de mamíferos, principalmente, e outras duas espécies de morcego que têm preferência por sangue de aves, mas elas são bem menos abundantes. No Rio Grande do Sul, que é onde nós estamos, só existe desmodos rotundos. As outras duas espécies nunca foram registradas aqui. A grande maioria das espécies, na verdade, se alimenta de frutas ou de insetos. Mas uma, em específico, gosta de viver em áreas urbanas como essa. Casas abandonadas, onde o ambiente é escuro e silencioso, se tornam o local perfeito para montar em suas colônias. O Tadário de Brasilienses, conhecido popularmente como o morceguinho das casas, é a espécie em maior quantidade no estado. Ele tem esse nome justamente por entrar nas residências com frequência, principalmente na primavera e no verão, quando dão à luz aos filhotes. Se qualquer animal silvestre entra na sua casa, é não manter um contato direto com ele. Colocar luvas ou pegar um pano, pegar esse morcego e colocar para a área externa. Só isso. O morcego não vai lhe atacar, o morcego não vai lhe fazer nenhum mal. No caso de existir um problema com um grande grupo de morcegos vivendo numa construção humana, numa casa, num telhado, num sótão, num galpão, a atitude mais adequada é entrar em contato com a prefeitura do seu município, da sua cidade e contatar o setor de zoonoses da prefeitura. O morceguinho das casas tem orelhas curtas, pelo castanho escuro e caso você encontre com um deles, pode ficar despreocupado. Esses aqui só se alimentam de insetos. O que você não sabia é que esse tipo de alimentação pode trazer grandes benefícios para a agricultura. Já existem estudos bem detalhados nos Estados Unidos que algumas espécies de morcegos elas comem espécies, por exemplo, de mariposas, que a larva, ela ataca espécies de valor comercial, por exemplo, o milho, o algodão. Então eles fazem o controle dessas espécies. Outras espécies são dispersores de sementes. Então eles ingerem o fruto de espécies nativas, engolem a semente e depois as espalham junto com as fezes. E outras espécies são polinizadores. Então tem muitas espécies de valor comercial importantes na agricultura que são polinizadas por morcegos. Uma única mariposa da espécie Helicoverpa zea, também conhecida como lagarta do milho, põe de 600 a 1.000 ovos durante a vida. Dessas larvas, cerca de 2% chegam à fase adulta. Uma pesquisa realizada pela The Ecológica Society of America aponta que um único morcego pode comer em média até uma larva e meia por noite, evitando assim todos os dias que 5 larvas prejudiquem o cultivo. E olha só que legal! O morcego, diferentemente dos outros mamíferos de porte pequeno, pode viver uma vida longa. Para vocês terem uma ideia, um hamster que mede de 4 a 13 centímetros vive em torno de 3 anos. Já um morcego com quase o mesmo tamanho pode viver até 13 vezes mais. Existem registros de morcegos muito pequenininhos, de 4 ou 5 gramas, que podem viver 40, o registro de maior expectativa de vida é 44 anos num morcego que foi coletado, foi marcado e foi coletado na Sibéria, em um lugar muito frio. Agora pare e imagine se em todos esses anos de vida, esses morcegos estivessem ajudando a sua plantação. Com tantas espécies e benefícios, era de se esperar que os estudos sobre morcegos já estivessem em uma fase mais avançada. Mas aqui no Brasil, ainda sabemos muito pouco sobre eles. Por isso, o trabalho de pesquisa da Ana com os estudantes da UFPEL é tão importante. Ao cair da noite, enquanto todos os estudantes já foram para casa, esses aqui ficam de plantão, esperando a hora dos morcegos saírem. Um a um, eles ficam presos na rede e são analisados cuidadosamente pelos alunos. Todas as novas informações obtidas aqui vão agregar em um grande banco de dados. Os morcegos, independente da espécie, eles são importantes no ecossistema e nós temos sempre que ter em mente que eles prestam serviços, fazem parte da fauna silvestre, são animais muito interessantes do ponto de vista de diversidade evolutiva e eles merecem nossa atenção e merecem ser conservados. Boi para bate, quilo vivo, R$ 5,18, aumento de 0,19%. Vaca para bate, quilo vivo, R$ 4,50, aumento de 0,22%. Cordeiro para bate, quilo vivo, R$ 6,37, aumento de 0,63%. Suíno tipo carne, quilo vivo, R$ 3,32, aumento de 0,30%. Búfalo quilo vivo, R$ 4,59, aumento de 0,66%. E o leite litro, R$ 1,21, aumento de 1,68%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, Fossa Séptica Biodigestora, nova versão para áreas inundáveis. Nós já voltamos. Música 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 Música